Olá pessoal, tudo bem com vocês? A Hyundai acabou de apresentar na China o novo modelo do seu SUV, o Tucson. Eu sou Edilson Santos e vou apresentar para vocês o novo SUV da Hyundai, o Tucson. E ele continuará com a sua motorização 1.6 turbo com injeção direta no cilindro com 177 cv de força e 27 kgfm de torque. Com uma transmissão automatizada de 7 velocidades e o seu consumo, ele faz 10,5 km na cidade e 12,2 km por litro em rodovia abastecido com gasolina. Essa motorização só é a gasolina. O utilitário esportivo da Hyundai tem aceleração de 0 a 100 em 9,1 segundos. As reestilizações aconteceram no seu interior e no seu exterior. A sua grade frontal manteve o design global da marca e agora ele tem faróis em full LEDs totalmente repaginados. E a marca implantou um DNA único no seu SUV. Agora é fácil reconhecer o new Tucson vindo de longe, pois os seus DRLs cruzam dos faróis até o para-choque nos seus faróis de neblina. As suas lanternas traseiras tem um design totalmente intuitivo. Elas são em LEDs e o seu design segue toda a tampa do porta-malas. E o seu porta-malas ainda conta com o aerofolio esportivo. As suas rodas tem 18 polegadas. Ele tem um comprimento de 4,54 metros e 1,85 metros de largura. A sua altura tem 1,65 metros e o seu entre-eixos tem 2,67 metros. O interior do novo Tucson ficou mais clean e tecnológico. Galera, vamos diretamente para o painel do motorista, porque ele tem um design à parte. Ele me lembra muito bem aqui o seu design do Honda Civic e por sinal ficou muito bonito. Ele tem uma tela de 7 polegadas para o comando multifuncional do volante. Ele tem uma central multimídia com design flutuante no seu painel com 10 polegadas, compatível com Apple CarPlay e Android Auto. E ainda reproduções de câmeras de 360 graus, ar-condicionado digital, automático e dual zone. Bancos em couro com ajustes elétricos com resfriamento e aquecimento, retrovisores com rebatimentos elétricos, botão start-stop, chave presencial, freio de estacionamento eletrônico e teto panorâmico com abertura eletrônica. E as suas tecnologias de segurança são controle de estabilidade e tração eletrônicos, auto-road, assistente de partida em rampa, câmeras de 360 graus, controle de mudança em voluntária de faixa, controle autônomo, controle de ponto cego, controle de cruzeiro com função adaptativa de velocidade autônoma, frenagem autônoma de emergência para pedestre, ciclista e colisão com o veículo da frente. E ele conta com a abertura do porta-malas pelo comando de voz ou pelo controle. Os seus faróis têm acendimento, automático e ele tem um conjunto com seis airbags. O seu porta-malas tem 513 litros, tanque de combustível 62 litros. Preço do modelo atual é 138 mil reais. E o novo modelo ainda não tem preço, mas pelas tecnologias que virão semi-autônomas, no mínimo partirá de 149 mil reais. E ele ainda disponibiliza de uma versão 4WD. Pessoal, eu apresentei para vocês o novo Tuxo 2021. Com certeza ele deve chegar no Brasil no finalzinho de 2020 até o meio do ano de 2021. Eu sou Edilson Santos, quem gostou do nosso vídeo, dê um joinha para nos ajudar. Quando você dá aquele joinha, você ajuda o nosso canal. E eu agradeço de coração. E quem ainda não é inscrito no nosso canal, venha fazer parte da família BR 4x4 Offroad. Aqui você fica atualizado dos lançamentos automotivos que chegam no Brasil. E eu fico feliz com a sua participação. Se você beber, não dirija. Perca um minuto na vida, mas não perca a sua vida em um minuto. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a companhia de todos vocês. Até o próximo vídeo. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau.